Não foi um climão que aconteceu Comentando negativamente nas coisas da Novo vídeo, vocês estão acompanhando as Olimpíadas? Eu mesmo vejo uma ou outra coisinha ali Querendo ou não, o Brasil sempre passa fome nesse treco Mas tá bom, o que mais está me chamando atenção nessas Olimpíadas Não são nem os jogos em si São as polêmicas acontecendo por causa de coisas secundárias Às vezes polêmicas causadas pela própria organização da França Tipo essa óbvia representação da Santa Ceia Onde meteram uma obesa de coroa representando Jesus Além de um monte de LGTV representando os apóstolos E, estranhamente, uma criança ali no meio Onde só aqui a gente já teve umas coisas meio Como assim? Tipo essa notícia aqui que saiu na Globo Diretor da cerimônia de abertura dos Jogos de Paris Nega ter zombado da Última Ceia De acordo com o Jolly, a Última Ceia não foi a minha inspiração A ideia era fazer um grande festival pagão ligado aos deuses do Olimpo Pois é, pode até ter virado alguma coisa assim Quando o cara azul chegou lá Mas antes disso, né? Né? Qualquer coincidência é mera semelhança? Onde eu só fico me perguntando Por que sempre tem que ter uma criança no meio Com direito a uma apresentação meio sensual ali Andando de quatro e os carambas E a criança e... Ah, fazer o quê? É rir pra não chorar e, como fizeram por aí Talvez alguns memes com hambúrguer em cima da garotobeza Se bem que é capaz de reclamarem de gordofobia ainda, né? Tipo, como assim você está zoando essa mulher gorda Enquanto ela representa o seu Deus de forma estranha? Mas tudo bem Depois tivemos isso aqui A Organização de Paris 2024 se desculpa por suposta paródia de A Última Ceia Sério, suposta paródia Isso aqui é uma suposta paródia É como eu disse, foi só uma coincidência, tá? Nunca tivemos a intenção de desrespeitar qualquer grupo religioso Pelo contrário, acho que tentamos celebrar a comunidade, a tolerância Acreditamos que essa intenção foi alcançada Se alguém se sentiu ofendido, é claro que lamentamos muito Pelo que eu vi a galera discutindo sobre Acho que a enorme maioria dos cristãos, sim, se sentiu ofendido Mas, né, fora isso, é meio triste pelos atletas que ficaram meio que de escanteio Já que o treco era pra ser sobre eles E acabou acontecendo igual em um filme médio da Disney atual Mas em 2024 ainda vai vir gente dizer que a cultura woke não existe E é coisa de maluco Mas ok, outra questão que chamou atenção foram os uniformes do Brasil na abertura Que, pra muita gente, ficaram bem feinhos, pra dizer o mínimo Coisa que eu concordo, os países mais importantes todos com uma roupa detalhadinha e bonitinha E o Brasil com uma jaqueta mequetrefe ali Onde a galera começou a culpar o Ministério do Esporte Nem eles quiseram assumir essa pica Botaram tudo pra cima da Riachuelo e do Comitê Olímpico Mas é aquela coisa, né, o Brasil passar vergonha internacional acho que virou a regra Olha só o amor defendendo os uniformes Na moralzinha, olha o que essa bordadeira me manda Acredita que também haja preconceito nas críticas diante do uniforme ter sido produzido no Nordeste Minha senhora, ninguém liga pra onde o treco foi feito E nem por quem foi feito, podia ter sido feito por um gnomo de Nárnia Se agradasse a maioria do pessoal, a galera não teria caído em cima Agora tanca as tiazinhas da costura com a governadora desse negócio aí Nessa caixa está exatamente a máquina de costura Não é isso, Salmira? É isso, governador Aqui representa as 80 bordadinhas Véi, as tiazinhas estão tirando onda com o dinheiro público E levando uma máquina de costura pra França Agora o Brasil vai pra frente, não tem como Meu amigo, acho que se todo mundo soubesse pra onde vai cada centavo roubado da população Provavelmente 90% das pessoas teriam um infarto Ó, tô batendo palmas aqui Muito bom, governador O Rio Grande do Norte e o Brasil estão com dinheiro de sobra Sem falar que tá tudo certinho no seu estado Boa viagem, socorro Agora, assim, falando em uniforme Olha o vestido da primeira dama do Brasil Esse lençol da Xen aí com direito a alfinete Não tem como é a Janja, vulgo Esbanja, no seu dia mais humilde Com um vestidinho ali de seis salários mínimos Fora isso, voltando mais pra questão França Pelo jeito tivemos falta de organização da galera das Olimpíadas Deixando atletas brasileiros com fome Olha aí a Raíssa Leal Ganhou uma medalhinha de bronze pra nós no skate ainda A Gabi tá aqui, ó Já tirei, ó Cansada, ó Olha lá, a cara de palhaça dela esperando o ônibus, ó A galera três horas esperando o ônibus Até que pediram um Uber pra não passar fome Imagina ser um atleta de alta performance E passar perrengue durante uma das competições mais importantes da vida da pessoa Olha isso agora Pelo jeito ela falou em Libras Jesus é o caminho, a verdade e a vida E olha só Raíssa Leal pode ser punida por gestos em Libras nas Olimpíadas Mas aí que tá Símbolos religiosos são proibidos pelo Comitê Olímpico Internacional Teve até um surfista brasileiro que tava com uma prancha Com a imagem do Cristo E foi proibido de usar Aí a gente cai naquela hipocrisia Ué Mesmo que estejam negando A abertura teve claramente uma referência Mas os caras não podem nem falar na religião deles Ok, são as regras Mas convenhamos que fica estranho Quando a gente bate as coisas de frente aqui A menina basicamente desistiu da luta Depois de apanhar um pouquinho, olha só É maturidade pra dizer Ok, já chega Tipo, tinha uma mulher sendo espancada por uma pessoa que não passou nos devidos testes Muito provavelmente cheia de testosterona E essa é a preocupação Aí a galera tá falando que o meme do South Park virou real São os caras aí que tão falando, tá? Não precisa me cancelar Olha outra coisa que aconteceu A questão da KZTV Quem liga Mas olha isso aqui que bizarro Se a gente tem uma atleta de vôlei aqui Eu acho que a gente poderia Tentar tirar dela A informação da briga Que está ocorrendo dentro dos times de vôlei Porque dizem que todo ano que tem uma fofoca sapatônica A gente ganha Assim, temos uma atleta de vôlei aqui O que vamos perguntar pra extrair o máximo potencial dessa participação Sobre a fofoca sapatônica Sério, essa garota não tá vivendo no mesmo mundo que eu, parece Eu me pergunto o quão minoria a pessoa tem que ser Pra conseguir não ser cancelada Mandando uma coisa tipo fofoca sapatônica Haja cumprimento da agenda pra isso E aí saiu a história da Gabi, da Sheila Vai, o que você sabe? Foca em mim aqui, gente Foca em mim Isso aqui é um programa de família Isso aqui é um programa de família Não é pra colocar esses casos Tão obscuros No ar, assim Programa de família eu não sei Mas que clima desconfortável que a outra causou, né? Meu amigo Pra noção ter passado longe Tem que se aproximar muito ainda aqui Vamos falar somente de coisas alegres Mas isso é alegre Você não tem ideia do quanto Quanto a Sônia Abrão está ganhando e lucrando com essa fofaca Eu não faço parte de fofocas Isso é alegre Olha a mente do bochileiro médio Um relacionamento desfeito Possivelmente tóxico Com farpas sendo trocadas Super tranquilinho e descontraído Falar disso aí Supostamente Eu não tenho dinheiro pra pagar Uma pessoa ficou comentando negativamente Nas coisas da Gabi Falando com a Gabi Uma pessoa que você diz assim Um fã Um aleatório Fake Um fake Isso aí é basicamente a história de um perfil fake da Sheila Onde a Sheila sem querer continua a conversa do perfil fake dela Usando o perfil original dela Sem querer Sério, que fofoquinha desnecessário fora de hora Essa dessa blogueirinha de baixa renda aí Ah, Gabi, seu elitista Calma É o perfil dela que chama assim Ela é a blogueira de baixa renda Inclusive chegaram a criticar o Nelipe Feto Por falar isso, véi Mas já entro nessa parte Vamos ver o pedido de desculpas dela Tô muito triste Porque eu tô sofrendo muito hate Com uma coisa que aconteceu E eu nunca recebi hate Ah, tadinha Tá sofrendo um hate que nunca recebeu na internet E pagando pelas consequências das próprias falas Quem diria, não é mesmo? Tão me chamando de sem noção Tô falando que eu deveria ser demitida Sendo que nem sou contratada Por eu ter falado o negócio da Sheila e da Gabi Imagina se ela criticasse a turminha do amor Do vamos vencer o ódio Não ia tancar dois minutos, véi Pra falar sobre os esportes Só por falar Era pra ser algo leve Ok Onde que um término de relacionamento complicado É algo leve pra um programa sobre as Olimpíadas? Eu ainda tô tentando entender esse ponto dela Sério O quão promíscua e foda-se com relacionamentos A pessoa tem que ser pra achar isso algo leve? Não me chamaram lá porque eu sou uma especialista Na verdade, eu só sou uma pessoa que gosta de assistir os jogos E a Denise é maravilhosa Não foi um climão que aconteceu Comentando negativamente nas coisas da Gabi Ou seja, chamaram uma pessoa sem mérito nenhum Pra tá ali doideira O que me faz pensar Por que chamaram ela? Devem ter dezenas de ex-atletas Que aceitariam participar numa boa Eles acharam o que? Que ela seria mais carismática Ou algo assim? As pessoas são horríveis São horríveis A internet é horrível Eu não sei o tipo de hate que tão dando nela Mas imagino que sejam coisas tipo ameaças Se eu fosse ela e não tivesse tancando o hate Acho que eu daria uma afastada da internet Quer dizer, ganhar dinheiro é importante Mas saúde psicológica também é, né? Eu tô muito triste Porque eu tenho a sensação, sabe? Que eu sinto que as pessoas não vão querer mais me assistir Calma, amiga Daqui duas semanas ninguém nem lembra mais disso É só pedir desculpas e já era, né? O duro é que agora ela ficou tentando se justificar E se vitimizando Ao invés de bater no peito e falar Fiz merda E ela ainda me estimula a falar o que eu sei no vídeo Aí complica, né? Mas é isso Tá sendo cancelada pelo monstro que o próprio amor criou E alimenta Padrão, eu diria Ah lá Você coloca blogueirinha de baixa renda Pra comentar sobre time feminino de vôlei? O que você espera? A culpa não é da mina, pô Com todo respeitinho Tem que ter aquele bate-a-sopra, né? Ele tirando completamente a culpa dela Assim, eu concordo que é raro em levar alguém nada a ver pro treco Mas conviamos que não dá pra tirar completamente a culpa dela Tipo, era uma questão de bom senso, basicamente Como que eles iam saber que ela era uma completa sem noção? Inclusive, cadê o comentário do Felipe sobre o que tá acontecendo na Venezuela? Tá esperando o Nine? De qualquer forma, comentem aí o que tão achando dessas Olimpíadas na França Tamo junto, é só o começo Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!